E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, rapaziada, aqui no canal RimaSlowHD Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários top 5, top 10 MCs Deixa sugestões de temas e sugestões de batalhas que vocês querem que eu faça reação Aqui no canal RimaSlowHD, rapaziada, separei algumas batalhas aqui para vocês Então, eu sei que eu já tô enrolando demais, então, bora lá reagir Graças a Deus, que isso tá gravado Mano, papo reto chega a ser engraçado Mas eu entendo, ele vota pra primeira dama Mas eu faço a cultura, não por fama, ela me chama Maneiro, maneiro Mas é a revolta, manda vir lacrimogênio, nós chuta a bomba de volta Boa Mostra, mostra, bora 3, 2, 3, 2, 1 Viva Amazô, 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 mano Por isso mesmo, cê entendeu aqui que cês entendem? Cês pagam de crime na frente e é só o crime Por isso mesmo que se cês metem a carapuça, cês pagam que é criado Quem é crime não divulga Nascendo, nascendo A polo abaçou, mano. A polo abaçou muito. 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 Tem a Samara deitada e dá tédio. Mas existe várias formas de morte. Tem a Samara de cima do prédio. O Barreto amassou, mano. O Barreto amassou. O Barreto amassou. Eu mando só uma rima que você não entendeu. Porque hoje você vai conhecer o Céus. E eu já espanquei o Orochi. Imagina o que eu não faço com o Neo. Tá bom. Mas olha, o Neo é o MVP. Só uma notícia. O Orochi não tá aqui. Ou melhor, eu vou mandar pro povo. O Orochi tá ali no camarim. Já pode ir lá babar seu ovo. Por que que eu vou babar ovo se eu ganhei dele? Agora nessa base, meu mano, se assemelhe. Eu não vou babar ovo. Não, maçã. Você é um imbecil. Eu ganhei coisa do Orochi. Coisa que você nunca conseguiu. Aí, família, humildemente. Agora eu vou rimar. Se eu falasse do Leozinho, ele ia começar a chorar. Já falou do Orochi. Eu rimo o tempo inteiro. Eu vou levar seu corpo lá pro Rio de Janeiro. Mano, leva pro Rio de Janeiro aqui em Brasa. Porque se levar agora, eu me sinto em casa. Você falou do Leozinho, olha só que coisa feia. Você já tá falando os dois aqui que levantou a aldeia. Ah, tá vendo? Sem simpatia. Agora ele se doeu. Vocês viram a hipocrisia. Então, amigo, você não deu duro. Você levantou no passado e nós manteve no futuro. Ah, você manteve no futuro. Só que agora, né, meu mano? Aqui já tá obscuro. Mas esse foi seu erro. Aqui é o seu demente. Você morreu no futuro porque esqueceu do presente. É, eu esqueço do presente, mas isso não foi vão. É por isso que agora você vai ficar no chão. Você tomou uma surra na improvisação. Toma JP, já pode fechar o caixão. Não, amassou o Thiago nessa batalha, mano. Brabo demais. Se inscreva no canal, ativa o cd, deixa o like e deixa nos comentários top 5 ou top 10 EBCs. E deixa aqui também nos comentários sugestões de temas, rapaziadas. Sugestões de batalhas que vocês querem que eu faça reação aqui no canal RimaSoloHD. Eu agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Todo dia vai ter vídeos reagindo aqui a várias batalhas. Rapaziada, tamo junto. É nóis. Falou. Rumo aos 600 mil inscritos. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho.